Mas por que é tão importante controlar a diabetes? Gente, tem vários outros fatores que podem ocorrer enquanto você não cuida dela, certo? Então, eu já havia falado algumas coisas, mas enquanto você não cuida, não controla a sua diabetes, você não vai ter uma vida mais saudável. Você pode se alimentar bem, porém em horas muito erradas. Mas, assim, comer poucas vezes ao dia e comer demais, você já tá descontrolando a sua glicemia. Você já tá fazendo errado, certo? Então, não quer dizer que você tá comendo direitinho, mas come três vezes no dia, que você vai conseguir ter uma alimentação saudável, balanceada e controlar a sua glicemia. Não, não quer dizer isso. Então, o diabético, ele deve se atentar no controle da sua glicemia. E tem vários outros fatores que envolvem pra acontecer essas complicações, certo? Então, não havendo controle da glicemia, haverá várias complicações.